Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal Entendendo Frontend Hoje nós vamos estar dando continuidade a nossa landing page que nós vivemos começado Vamos lá, nós tínhamos parado no menu, né? O menu mais bonitinho dessa vez, ó, tá com uma carinha mais decente Tá longe de estar finalizado, tá? Fiquem tranquilos que não vai parar por aqui Essa landing page vai ficar uma coisa muito legal, vamos colocar um parallax nela no final e tal, assim Vamos agora começar a fazer a nossa sections, pessoal, tá bom? Então vamos lá dentro de continuidade, onde nós paramos, nós já vimos separada a header Com três menus sem link nenhum, tá? A gente pode até colocar aqui, depois, eu vou explicar pra vocês Aqui vocês podem colocar cerquilha ou sharp, depende de quem estiver falando isso O jogo da velha, cada um falando de um jeito, né? Vamos colocar aqui, page home Na quem somos, vamos colocar Page quem somos E no contato a mesma coisa, tá? Page contatos, tá? Pessoal, sempre procura ter uma organização e nomenclatura de arquivos, de div e tudo Vocês vão entender por quê Muita gente coloca, às vezes, os links só home Eu acho que home é muito relativo Home pode ser o nome de uma div que é exclusiva pra home Pode ser um banner que é home Às vezes você pode usar um plugin que usa já o id home Eu não, eu gosto de falar o que é página, eu gosto de nomear como page, entendeu? Quando é uma section exclusiva, eu salvo section home Aqui eu poderia muito bem ter que colocar no lugar de page e colocar sections, tá? Eu podia, não tem nenhum problema Se eu quiser deixar assim, também tá certo, ó Seria até mais bonito porque é coerente ao que nós estamos montando Se o site fosse páginas externas, o page seria perfeitamente adequado também, tá? Nesse caso eu vou até deixar section porque a gente já tá fazendo section, então não tem nenhum problema, tá? Mas procura sempre deixar os seus IDs De jeito que quando alguém bater o olho no código, saber que você tá usando aquele ID pra alguma coisa Quem não tá ali à toa, tá? Eu procuro usar IDs geralmente pra JavaScript Eu não uso ID pra customizar ou pra estilizar uma div ou qualquer outra coisa Pra estilizar, procure sempre usar CSS, tá? CSS pra quem não lembra, são as classes, tá? Agora aqui sim, ó Sections, Section home, Sections, Sections quem somos e Sections, Sections contatos Por que eu fiz isso? Vou explicar pra vocês agora Isso aqui é uma técnica, tá? Quer dizer o seguinte, a gente... Tudo que for igual nas Sections, nós vamos colocar na classe Sections E o que for único para essa section, eu vou colocar Section home Vamos pôr na frase pra vocês verem o que seria isso, tá? Aqui vamos separar agora aqui como Sections, tá? Procura sempre comentar seus códigos Hoje em dia o pessoal, acho que ninguém mais precisa comentar com a coisa do passado, mas não Um código bem documentado ajuda tanto a você no futuro Quanto qualquer pessoa que for trabalhar junto com você Ou até pra você futuramente, né? O pessoal acha que, quem sabe, tem que bater o olho e entender tudo É, realmente isso acontece pra quem é mais avançado Mas, se você pegar um projeto que você tá 3 anos trabalhando nele E você tá 5 meses sem mexer, você esquece Porque você fez tal elemento, onde é que tá usando aquele ID Então sempre procura documentar, tá? Então vamos lá, Sections Olha só que interessante Pra todas as minhas Sections, eu quero que ele ocupe o tamanho inteiro da tela Tá? Então vamos lá, não sei quem estiver vendo esse vídeo Se já entende de Width e Rate Quando a gente quer alguma coisa inteira, a gente põe 100% Tudo na nossa vida, o que você quer é cheio é 100%, né? 120 é um pouco mais do que o completo E menos Olha o nome já diz Tudo completo, você fica faltando uma parte 70% Vai sobrar 30%, 50% Vai sobrar 50%, 60%, 40% E assim por diante Pode parecer uma coisa muito básica que eu tô falando Mas é bom vocês entenderem isso Futuramente também eu vou estar dando uma explicação sobre Bootstrap E ver como funciona, tá? Olha só Todas as minhas Sections Eu quero que elas tenham 100% de altura e 100% de largura E se vai funcionar, veremos Vamos colocar um Background pra gente poder reconhecê-la Porque ela aqui tá transparente, né? Vamos colocar Ó pessoal, já deixei uma aba aqui aberta No site Free Colors O que que eu fiz? Eu vim aqui esses meses e coloquei Flat Colors Tá bom? Entrei Aí fui no primeiro link, ó Aí já encontra pra mim Tá? Cliquei nesse primeiro aqui Que é as cores bem básicas, bem legais, tá? E vou colocar esse azulzinho aqui bonitinho, ó Tá? Vamos copiar ele aqui, ó Pronto, já coloquei Tá? Vamos ver se funcionou? Opa, olha lá Todas as Sections ficaram azuis Tanto que até grudou, ó Se eu quiser que nessas Sections Você coloca o Margin Bottom Só pra separar Pra gente poder olhar ali Pô, ó Aliás, não Vou colocar Margin Tudo, ó Pronto Olha lá, ó Tá vendo? São Sections Porém, no meu código Eu mandei ficar 100% Tá? Mas a altura 100% Pessoal Não é assim que ela funciona Ela geralmente funciona muito bem Com posições fixas Com posições absolutas E com outras regrinhas Que também é um pouco mais complicado Explicar sem estar dando exemplos Então, o que que eu faço Quando eu quero pegar Uma dica com 100% De altura E que seja responsiva Porque dica absoluta Não é responsiva Vamos dizer assim E fixa também não É um pouco complicado Você consegue colocar Fazer uma dica absoluta E empurrar o elemento de baixo Não Ele geralmente é absoluta E fica flutuante Então, ele é muito usado Pra pop-up Pra banners Pra fazer posicionamento De elemento em cima De alguma camada Enfim Tá? Então aqui, pessoal A gente vai usar Duas propriedades Aqui nós estamos usando Tamanho em porcentagem Existe porcentagem Existe pixel Sem pixel É isso daqui Tá bom? A largura sem pixel Tá? Deixa eu pôr Sem pixel de altura Também Pra vocês verem Como é que é Pronto Que tá 100% Virou um quadrado Tá? Isso é pixel Porcentagem É isso daqui Que eu acabei de mostrar Pra vocês Repararam que a largura Funciona com porcentagem Mais altura? Não É uma coisa meio estranha Mas assim que funciona E não adianta discutir Existe outros modelos Também que seria RAM Que eu vou explicar Futuramente Como usar E quando usar Olha lá Tá vendo? Olha só Pode ver que ele pegou 100 Mas ele não tá usando 100% Olha lá O RAM é uma medida Complicada Se você não entender Ela bem Pode ver que ele expandiu E não pegou muito bem Existe também A EM Olha lá A medida EM Ué? Mas é igual a RAM? Não Não é Há uma diferença Eu vou explicar Em outra aula Tá bom? Mas aqui vamos A o que importa Vamos usar Uma propriedade Chamada Visual Widit E Rate Widit Olha lá Olha o que vai acontecer Opa Bom Aqui ó Escrevi errado Tá bom não Visual Widit E Visual Rate O que que significa Visual Widit? Ele pega o tamanho Visual da sua Largura da sua tela Como se fosse 100% Tá? Mas ele pega Tem momentos que o Visual Widit Vai ser necessário Tem momentos que vai ser 100% Necessário Tá? Então vamos lá E o Visual Rate não Ele pega o tamanho Da sua diviteirinha Mas se você for ver Olha lá Ele tá passando um pouco ainda Então não quer dizer Que não tá 100% Ele não tá pegando O tamanho da minha tela certo Mas é que tá Na verdade Ele tá assim Tá bom Ele tá assim Acontece Que o nosso menu Tá ocupando espaço E essa margem Também Então ele não tá Subtraindo o tamanho Da divite do menu Nem essas margens Vamos tirar a margem Pra gente ver Tirar a margem Aqui ó Margem 0 Colou agora Todas as sections Tô colando Ainda percebem mais qual é qual Então vamos fazer o seguinte Lembra que eu falei pra vocês Que essa section Era como se fosse o nosso Default Ou seja Todas iam ser Exatamente assim Elas vão ter A lagura 100% Sem Visual Width Altura 100% E margem 0 Vamos colocar padding também Não precisa Mas vamos tá colocando Só como se fosse um reset Tá bom Aí você fala Pô mas como é que eu faço Agora pra me distinguir As sections Lembra que nós colocamos Agora uma home Aqui na frente Pois é Então aqui ó Quer dizer que todas as sections Já tem essas propriedades Mas a section home Ela vai ser diferente Ela vai ser Eu vou colocar Este verdinho aqui Background color Tá vendo? Qual a section? Section Quem somos? Aqui section Quem somos? Background color Vamos pegar esse roxinho aqui Eu não tô olhando as coisas Na pessoa E a outra é contato Vamos pegar ela também Contato Pessoal Tenta evitar digitar muito Porque você pode Sem querer errar um S E vocês perderem o maior tempo Achando que você acessa Tá dando um pau E foi redigitação Eu realmente prefiro copiar sempre Pra evitar dor de cabeça Desnecessária Tá? Olha só que legal pessoal Vou salvar aqui E Doom Olha isso que legal Tá vendo? Então quer dizer que Todas as sections Estão pegando essas propriedades aqui Tá? Eu não gosto de poluir código Tá mostrando isso aqui Pra vocês que estão resetando Mas lembrando que nós já resetamos Nas aulas passadas Acho que foi na segunda aula Isso daqui Já fizemos o reset Olha lá Margem, pé, de zero Tá bom? Então olha lá Cada section minha Todas as sections Vão ter essas qualidades aqui Mas Ah Somente a home Vai ter essa cor Aqui somos S E a contatos S Olha que legal Tá vendo? Maravilha né? Pessoal Então o que eu costumo fazer É Colocar overflow Hidden No eixo X Para não acontecer isso daqui É bom vocês fazerem o código Do jeito certo Que nunca aconteça isso Mas as vezes Vocês fazem o site Que tem animações Na esquerda e na direita E comecem a gerar rolagem Então eu recomendo Fazer o que? Vai sempre na tag body Tá Ó Tag body Cadê? Aqui é nosso tag body Tá Ó Olha lá Aqui sumiu Desculpa pessoal Estou cagando Estou me arranhando aqui Então vamos lá Se eu colocar Tudo overflow Hidden Olha lá o que acontece Ele perde scroll Tanto horizontal Quanto vertical Tá E eu não quero Só quero que tenha O scroll Vertical Que é esse daqui Olha lá Funcionou Beleza Tá vendo? E como a gente faz Agora Para deixar isso daqui Pegando 100% Certinho Tá Eu vou ensinar uma função Para vocês Que é muito bacana Ela se chama Calc Tá Então o que a gente faz Primeira coisa Para você fazer o calc Você tem que saber A altura que você precisa Ou largura Ou a medida que você precisa Ele faz uma conta matemática Isso é uma tecnologia Muito legal Do CSS3 Se eu não me engano É CSS3 Não tenho certeza agora Mas se eu não me engano Não é Antigamente tinha que fazer Via Javascript Um monte de cálculo Por quê? 50 pixels É menos 50% É uma conta que não existe Tá Não funciona E com esse calc Já é diferente Ele consegue sim Converter porcentagem Pixel e pixel em porcentagem Ou seja Vamos descobrir Qual a altura desse menu aqui Ele está mostrando para mim Que tem 52 de altura Olha só que legal Vou pegar aqui o rate Tá Vou pegar essa medida Que eu vou tirar E vou fazer calc É uma função Tá Então abre e fecha parênteses Sem visual hit Menos 52 pixels Olha só que legal pessoal Olha lá Tá vendo Minha div aqui Certinho Escorou só um pouquinho Ele está pegando exatamente o tamanho Tá vendo Do menu Ah Mas rapaz Agora ficou sobrando aqui Não Não ficou sobrando Tá Esse menu aqui Como é uma online de page Ele tem que acompanhar a página Tá bom Então se ele tem que acompanhar a página Ele tem que ser o que Uma div Position Ele pode ser stick também Tá pessoal Mas vou deixar fixed Vou deixar fixed Top 0 Left 0 Olha lá o que acontece agora Tá vendo Agora ele fica por cima do menu Como ele está por cima do menu Eu não tenho mais agora necessidade De colocar aquele cálculo Que a gente tinha feito Tá vendo Porque ele não ocupa espaço Mas se eu quisesse agora Colocar ele Fora da minha div Ele sempre lá em cima Aí sim Eu colocaria Deixa eu ver Deixa eu colocar o stick Tá lá Aí sim Eu montei aqui no meu cálculo Tá vendo Olha lá que bonito Tá vendo Está sempre ocupando espaço Então a minha div verde Está ocupando espaço Olha lá A minha div roxinha Também Tá vendo É assim por diante Olha que legal Tá pegando exatamente O tamanho da minha tela Tá vendo Ó Bem bacana E o menu Continua acompanhando Não é fixed É uma medida stick Que é bem bacana Essa medida aqui Tá Pessoal Uma dica muito importante Isso demorou para me aprender Quando foi lançado Esse position stick Aqui é o seguinte Se você estiver usando A div que estiver em volta Do site Um overflow Reader Ela não funciona Tá Se eu colocar uma div Em volta dele Ele não vai funcionar o stick Então procura nunca usar o overflow Reader Numa div que seja Antes do reader Você pode ver que o nosso reader Ele está aqui Se eu consigo mostrar para vocês De um jeito bem prático Continua funcionando Mas vou pegar a nossa man Ela aqui Não tenho né Não estou utilizando a man Bom Vamos lá Vamos conseguir Vou pegar a minha man aqui Olha lá Coloquei a minha man Overflow Header Vou ver que a minha man Ela está aglubando tudo Ela está apalcotando tudo Menos o footer E pode ver que o stick Já não funciona mais Porque ele não funciona Dentro de div Com overflow Header Não funciona Não adianta Trabalha de outra forma Porque ele não funciona Agora se eu tirar O meu elemento De dentro da man Funciona normalmente Porque não tem ninguém Evitando ele E faz todo sentido Não vou explicar agora Para não perder tempo Mas faz todo sentido Não pode ter nada Com overflow Header Em volta dele Tá bom Então beleza Vamos agora Faz o seguinte pessoal Pode ver que já fizemos A nossa autora Nossas divs Tá bom Tudo certinho Vamos agora Fazer uma coisa bem simples Pegar esses títulos aqui E colocar no meio da página Tá bom Existe várias formas Pessoal descentralizar um texto Mas hoje em dia Mais fácil Correta e bacana É usar o display flex Então como a gente quer fazer isso Em todas as páginas Vamos fazer o seguinte Esse é um P Como é section Aí é permitido Fazer isso daqui também Eu posso colocar um H1 Para cada section Não está errado Porque a section É como se fosse uma página Agora se aqui dentro da section Eu colocasse articles Não Aí só poderia ter um H1 Dentro do article Entendeu? Caso tivesse dez articles Cada article teria que ter Só que a característica única Não pode ter um article H1 Ou outro article H2 Dentro da mesma section Então cada section pode ter sim um H1 Somente um Porque ele é como se fosse um ideal H1 H2 e H3 pode até repetir H1 não Ele é praticamente único Antigamente era único por página Mas como agora a gente diz Nós temos a section A section permite colocar um H1 Para cada section dela Então não tem problema Article não Tá bom? Você pode usar vinte articles E cada article tem um H2 dentro Ou você coloca H1 Somente em um article Né? E na section não Tem que tomar esse cuidado Tem que dividir Mas onde é que vai dar erro? Não Não vai dar erro em nenhum lugar O problema dos buscadores Do Google Yahoo Duck Todos os outros buscadores Eles não vão encontrar Os títulos corretamente O seu site Ele vai ignorar o segundo H1 Tá? Agora ele do section não Beleza? Então vamos lá Temos aqui Somos contatos Então tá Então aqui ó Vamos fazer o seguinte pessoal Display flex agora Ó Display Flex Cadê meu fio? Aqui Justify O que que eu justify ele é? Pessoal O seguinte Por default Display flex Ele é assim ó É flex direction O default dele é row Ou seja Se você não declarar o flex direction Ele já é row Row é o que? Linha Horizontal Tá? Beleza Então quando você faz Justify content E eu coloco O center Ele tá mandando Na minha linha Centralizar o conteúdo Vamos ver aqui Ó lá Centralizou Tá vendo? E agora o outro meio Agora eu vou centralizar verticalmente É o align items center Olha lá Olha o que vai acontecer Olha que perfeito Centro absoluto da página Tá vendo? Ele não tá Pessoal Cuidado pra não confundir Ele tá centralizado dentro do centro absoluto da sua página Não da sua tela Ó Minha tela tá aqui Tá? Ele tá dentro do centro deste verde Tá bom? Então cuidado com o layout Que vocês estiverem seguindo Não confunda o centro da tela Com o centro da div Aqui nesse meu caso Tá centro da div Tá bom? Então cuidado pra não misturar as coisas E vamos também manter um padrão Já que todo H1 vai ser igual Vamos colocar aqui H1 sections Vamos colocar uma cor nele Cor talvez white Vamos colocar um font size nele 35 pixel Font weight dele Vamos pôr bold Porque ele é um título Ele tem que ser um texto forte E eu acho que tá bom Ai que legal E como é título Vamos colocar um text transform também Por que eu não tô explicando Eu tô fazendo tudo isso Pra vocês realmente fuçarem Eu quero que vocês sejam curiosos Tem que ser curioso pra poder aprender, tá? Não adianta só fazer aquilo que o mestre manda Que o professor manda Que o professor manda Que a escola ensina Sejam curiosos Text transform Quais são os valores que ele tem? Normal Transform Capitalize Que que é o Capitalize? Capitalize Somente as primeiras letras A cada espaço ele aumenta Normal Que que é normal? É normal? Normal Não faz nada Que que é lowercase Ele deixa tudo encaixar abaixo Mas aqui já tá E uppercase Tudo encaixa alta Olha só que legal Tá vendo? Olha lá E assim tá ficando boa Nossa NAND Page Tá vendo? Uma coisa bem simples Tá bom? E se eu clicar aqui pessoal Olha lá ó Acontece nada Mas mudou o URL Tá vendo? Daqui a pouco vou mostrar pra vocês uma mágica Tá bom? Não sei se vai dar tempo nessa aula Mas eu vou fazer quando clicar aqui Scrolar automaticamente bem suave Pra cada sessão Tá? Depois a gente vê isso Não é difícil Mas vou continuar aqui rapidinho Porque já estamos em... Quanto tempo? 20 minutos Tá? Não quero que ela seja cansativa Tá bom? Então vamos lá Você entra no nosso conteúdo Então vamos explicar agora um pouquinho De Display Flex Pra nós encerrar hoje Tá bom? Então como eu falei pra vocês Pessoal Quando a gente coloca Flex Direction Row Nós estamos falando em linhas Tá? Se aqui tivesse Em Column Que existe o Row e o Column Olha só Aqui ó Não mudou nada Não mudou Porque tá tudo centralizado Se aqui eu colocar Flex Start A gente começa a entender melhor Como é que funciona as coisas Ó Ué Mas se aqui tiver coluna Eu coloco a Row Olha só que diferente pessoal Ou seja Quando estiverem em linha O Justify Complete Ele centraliza Na linha Se tá Start Ele fica no início Se ele estiver Center Fica no centro E se eu colocar Flex End Cadê? Aqui End Ele vai ficar no final Olha que bacana Tá vendo? Ele fica no final Aqui tá contando Porque minha tela tá reduzida Aqui tá pessoal Ele ficou no final E se eu colocar agora aqui Column Ah e aqui também né Se eu colocar a mesma coisa Flex Start Vai aparecer lá no canto Por que lá no canto? Porque aqui Eu tô mandando Eu tô mandando verticalmente alinhar Start em cima Center no meio E End embaixo Tá vendo? Tá vendo? Se eu colocar aqui agora End no lugar de Start Vai aparecer lá embaixo Viu que bacana? Agora se no lugar de Row Eu colocar Column É invertido pessoal Agora o Justify Content Virou vertical E esse é horizontal Porque como se nós pegassem a nossa tela E rodasse ela Olha isso Vou mostrar pra vocês aqui Tá Column Aqui agora eu vou colocar Center Que nem tava antes né Vamos lá Center Tá? Olha aqui Se ele alinhava horizontalmente Lembra? Agora eu vou colocar Então ele vai iniciar Aqui no começo Vamos ver se funciona Aqui nem antes Peraí Flex Start Olha lá Tá vendo? Como agora ele tá em coluna Agora o Justify Content Tá alinhando a vertical E o Align horizontal Parece confuso Mas quando vocês começarem a trabalhar Vocês vão entender E agora se eu quiser Colocar ele no fim Aqui Aqui no fim Eu ponho aqui agora Flex End E aí ele vai pro fim Viu só? E assim por diante Tá? Vamos atento de centro Espero que vocês entendem Pessoal Desculpa por não ter lançado O vídeo semana passada Que foi bem corrida Era por causa do feriado Foi bem complicado aqui Mas eu peço que vocês Se inscrevam no canal Deixem aquele like Pra ajudar Mostrem pra mim Que vocês estão interessados Que vocês estão gostando Do conteúdo Me digam no comentário Se você está sendo rápido Ou não Se eu estou fazendo aquilo Que vocês precisam Pode ver que eu estou explicando Literalmente do zero Coisas que Nenhum pessoal do YouTube Ensina praticamente Deve ter alguém ensinando Claro Mas realmente Mostram coisas Pra quem já sabe Que eu estou começando do zero Pra depois começar A dar cursos Do nível mediano E depois bastante avançado Eu tenho muita coisa Pra passar Tá bom? Isso daqui é o básico Do básico E aí eu estou tentando Ser rápido Pra não ficar cansativo Então por favor Deixem nos comentários Me dá a posição de vocês Porque eu também Preciso entender E aprender com vocês Como melhorar o ensinamento Tá bom? Então é isso pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL